Vou falar o seguinte, eu vou falar uma vez só e você vai me responder uma vez só E sua vida depende disso, você tá entendendo? Aham Ontem nós perdemos uma amiga aqui na polícia E ela se chamava Larissa É E nós sabemos que foi você que matou a Larissa É Se você confessar direitinho A gente pode conversar sobre liberar você tranquila Agora É Se você negar, vai ficar ruim pro seu lado Ai, eu posso fazer uma pergunta? Pois não Qual o horário da morte da Larissa? Por volta das 20 horas Mentira, porque vocês estavam na ponte fazendo a batida lá E eu tava inclusive com a Chica, que a Chica falou que a menina era lacrera E a gente não pode receber informação quando tá na ponte, né? Não pode, né? Não pode Ah, a gente não pode, não pode É proibido A Larissa Você tá achando que você dá as ordens aqui? É Você tá achando que você dá as ordens aqui? É What the fuck you think you are? Who the fuck you think you are? Você sabe quem é a Larissa? Não Mas olha, em minha defesa, no horário da morte dela Eu tava com vocês Eu quero e a Paola Eu quero... É Eu quero... Eu quero... A Paola falou tudo A Paola falou tudo A Paola falou tudo I want answers O que é Paola? A que te passou a rola, sua otária? Fazel! O que é a Juvenil? 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 Garotinha Juvenil? Tchau, tchau.